Outro dia, até eu gravei um vídeo na frente de um orelhão. Você já reparou que ainda aqui em Chapecó tem orelhão em alguns lugares? É super difícil achar, mas você já viu alguns ainda na cidade? Pior é que não, hein? É porque a gente nem olha mais o orelhão, porque a gente não precisa mais dele. Eu não sei se o vídeo de hoje acha o orelhão. Caramba, acho que eu ligo para o Azul porque eu vi o teu vídeo. O orelhão é o orelhão. Onde é que tem um? Então, por exemplo, isso é um exemplo. Quando a gente não precisa mais ou não vê mais importância em algo, a gente nem vê esse algo na rua. E eu passei um dia e me deparei com o orelhão. Até gravei um vídeo e falei, olha, isso aqui é o orelhão, não tem mais nenhuma utilidade, está aqui no meio da rua. E você, hoje em dia, ninguém usa mais. Mas é Brasil, parece que as empresas telefônicas tinham que manter um orelhão ainda na cidade, algumas unidades. Mas isso é coisa do Brasil. Então, pessoal, eu brinco assim, não seja um orelhão, porque se você não se atualizar, você vai ficar no mesmo destino de um orelhão. Ninguém mais vê mais, nem vê, nem enxerga ele. Está lá e ninguém vê. E falando nisso aí, a gente fala de bloqueio dos médicos analógicos, porque assim como a gente está vindo para o mundo digital, também a gente tem agora os médicos digitais. São as pessoas que estão se adaptando a essa nova realidade, os médicos estão utilizando ferramentas como aplicativos no seu dia a dia, em benefício do paciente, né? Porque, por exemplo, alguns pacientes têm algumas dificuldades relacionadas a sono. Existem aplicativos para ajudar o paciente ou monitorar o paciente. Então, é isso aí a realidade que eu chamo médico digital. E que bloqueios você vê nos médicos analógicos, que têm resistência de ir para o digital? Bom, acho que como qualquer coisa que ficou no analógico, né? Acabou se tornando obsoleto, acabou se tornando orelhão, e a gente pode até ver, mas não enxerga, né? Eu acho que isso é muito... É a tendência. E outra, sem falar que passa para o teu clipe. Entra numa loja onde a pessoa vai ter lá uma placa. Não recebemos cartão, não aceitamos pix, não sei o quê. Cheque pré-datado, consulte, não sei o quê. Ou o carnê. Você fala, cara... Não. Até te passa uma sensação ruim. Poxa, o que eles estão me vendendo aqui não é coisa boa. Então, o que eu entendo? Que o médico analógico, que é um médico que não está na internet, um médico que não se atualizou nesse lado, ele, por melhor que for o conhecimento técnico dele, a gente não está questionando isso, mas a impressão que ele vai passar para o paciente dele, que está ali fazendo um papel também de cliente, é que ele é um cara desatualizado. Quando a gente chega num médico, e eu tenho muito disso, né? Se eu chego num médico, a pessoa está lá anotando na fichinha, eu falo... Será que essa pessoa está ligada nas modernidades? Por quê? Porque a medicina evolui constantemente, né? Antigamente, o médico, ele era bom, né? Talvez por outras habilidades. Hoje, ele é o médico que pede o exame certo, é o médico que sabe interpretar aquele exame certo, mas se você chegar num médico, ele não te pedir exame nenhum, ele te dá um diagnóstico e tal, você fala, cara, esse cara é meio estranho, né? Então, quando ele não entende, não utiliza ferramenta nenhuma, o que me passa é uma sensação, cara, é meio... Antigo demais. Por mais que ele tenha um conhecimento técnico indiscutível, mas vai passar esse sentimento. E até esses dias, eu tentei entrar em contato com três profissionais, porque não adianta, quando a gente fala em... Em... Ter um médico digital, tem alguns que acham que ah, eu vou fazer um Instagram lá, e é o Instagram da clínica e pronto, está tudo certo. Nossa, eu sou muito moderno, né? Eu tenho a ter marca de consulta e tal pelo WhatsApp, enfim, sou muito moderno. Ah, não, telemedicina não dá, porque o meu coisa tem exame físico, né? Daí, mas nas outras coisas, eu sou moderna. E eu tentei marcar com três profissionais. Até hoje, eu estou esperando resposta. Eu fui lá no direct, porque não tinha... Eu acho que nenhuma das três, que eram da mesma especialidade, tinha... Tinha link, né? Porque caía no WhatsApp, enfim. Mas mandei direct. Eu estou até hoje esperando. E assim, aí o que me passou? Cara, mesmo que me retornem, elas não são atualizadas. E eu quero as coisas mais modernas que tiver. Eu quero o tratamento mais moderno que tiver. Elas, eu nem quero mais. E eu pedi, justamente, se elas atendiam telemedicina, que não eram profissionais aqui de Chapecó. Eu pedi, justamente, Oi, tudo bem? Gostaria de marcar uma telemedicina. A doutora atende? Ficou, estou esperando. E assim, se elas me responderem hoje, para mim, elas são ultrapassadas. Elas são... Não, elas não estão na vibe, não vão atender aquilo que eu quero, porque eu quero algo moderno. Então, é bem complicado. Eu acho que o profissional, que ele não se antenar, ele vai ficar... Vai ser aquele... Aquela Kodak, né? Aquele orelhão velho. Vai ser aquele Nokia Tijolão lá. Vai ser aquela... Manda mensagem, né? Aquele joguinho da cobrinha ali. Ninguém mais... Joguinho da cobrinha. O Nokia Tijolão, ele era tão forte que quando caía no chão, ele não quebrava. Ele quebrava o chão. Segundo o meu pai, ele era muito bom, porque durava a bateria dele uma semana. Sim, também só. Não fazia nada, tinha a tela verde. Nada, exatamente. Nossa, mas aquele cara bom. Durava uma semana a bateria. Então, eu vejo que é isso também, né? Alguns colegas ainda pensam assim, ah, quase que eu tenho um telefone e alguém vai ligar lá para marcar uma consulta. E outro dia também, até para eu indicar alguns colegas, às vezes eu tenho até dificuldade. Outro dia eu passei um aperto, né? Como tinha um paciente lá e eu quis, né? Fazer o meu lado de proatividade, né? Não só encaminhar, mas eu falei, não, peraí, eu vou te encaminhar e vou pegar aqui o telefone da clínica. Já vou anotar aqui atrás para você o endereço, onde é. E aí, claro, eu achei que eu ia achar tudo isso muito fácil. Aí eu entrei no Google, botei o nome do colega, especialidade, e não achava nada, né? Eu falei, meu Deus, aqui eu procurando e passando até vergonha, porque eu estava ali procurando, né? As informações do colega e não achava. Aí eu achei o telefone. Entrei no telefone, embaixo, né? Porque tudo tem comentário, avaliação, embaixo tinha um comentário. Telefone não atende. Aí eu falei, como é que eu vou passar esse telefone agora aqui também, né? Ai, gente, eu fiquei assim, né? Numa situação que eu elogiei muito colega, ele é um cara muito bom, tecnicamente, ele realmente é um excelente médico, mas eu falei, como é que eu vou passar aqui? Como é que eu vou achar ele, né? Aí eu falei, mais ou menos, eu me senti do mal, né? Pela situação. Poxa, o cara é muito bom, só ele é meio desligado disso. Aí passa uma sensação, o cara não é atualizado, é uma pessoa que vai, eu vou chegar lá, ele vai me dar um tratamento lá de 1416. Passa uma sensação mesmo. E hoje, você ir no Google e não achar um telefone da pessoa, não achar um contato da pessoa, essa pessoa é como se não existe, não existisse. Então, o médico tem que ver essa necessidade de ter um posicionamento digital, no mínimo, né? Quando alguém botar o teu nome ou especialidade, a sua cidade ou especialidade, ela tem que achar você na primeira página do Google, tudo bem. Estou falando de São Paulo, se você se chama doutor João Campos, que seria um nome mais comum, em São Paulo, vai ter vários, às vezes, mais, então, você precisa se antenar nisso, né? O Google Maps, o seu posicionamento, ah, você tem uma clínica, tem que estar lá no Google Maps. Ah, você vai atender só por telemedicina? Também, você tem que ter lá que você é sediado em tal cidade, para as pessoas, pelo menos, ter uma localização geográfica, mas você pode ter um link lá no Google, aqui, agende aqui, agendamentos, ou site aqui. Então, isso é importante, porque cada vez mais as pessoas vão querer consultas no mesmo dia, né? Na hora que elas precisam, e também, com essa agilidade de marcar, sem nem ter que falar com ninguém, né? Que nem você falou, você não gosta de falar no telefone com as pessoas, né? Exatamente. E se a gente for parar para pensar, antigamente, se o cara, se o médico, profissional, não tivesse na lista telefônica, ele não existia, né? Fazendo essa analogia. E o que é legal, que é a gente pensar, antigamente, também tinha essa coisa de, ah, eu quero que as pessoas me encontrem, porque tinha aqueles anúncios, e eu lembro que, né? Você pagava mais para o teu nome aparecer maior na lista telefônica. Então, se eu quero aparecer maior na lista telefônica, eu tenho que pagar mais. E as pessoas pagavam para ter o nome maior ali. Por quê? Porque as pessoas vão me achar mais fácil. Mas aí, eu pergunto, será que hoje, essas pessoas que pagavam o anúncio maiorzinho, elas estão na internet? Porque se elas não estão, não existe. Elas não existem. É que nem antigamente. Mas antigamente, ainda se você estivesse pequenininho, você ainda estava lá. Agora, hoje em dia, não, né? Hoje em dia, se você não está, não está ali na internet, você não existe. E outra questão também, é claro que cada um tem um perfil, né? Dessa questão das redes sociais, da importância de você estar presente, o nosso amigo aqui, deve citar o nome dele, do Alex Dornelis, que tem aí um material muito bom para pacientes no YouTube, sobre a saúde vascular no YouTube. E também, ele produz materiais para médicos, um outro público, que nem eu também tenho, é um canal para público e para médicos. Isso é super importante, porque as pessoas querem conhecer o profissional antes de ir lá. Hoje em dia, a sala de espera do médico, ela está na internet. Ah, mas eu não gosto de gravar vídeo, não tem problema, existem outras maneiras de você fazer essa sua presença. Mas as pessoas querem ver como é que você explica algo, como é que é o teu conhecimento sobre determinado assunto, né? Até o jeito como você interage, a pessoa pode se identificar, falar, ah, eu gosto dessa maneira. Ah, não, eu não gosto dessa maneira, eu quero outro, né? Então, isso já ajuda até a criar o primeiro contato entre o médico e o paciente nesse sentido. e aí eu quero até citar aqui também um colega que é neurologista, né? Também foi aluno do curso de telemedicina, o doutor Camilo. Ele faz alguns vídeos, mas ele faz mais material escrito e com uma boa apresentação, explicação, e é um sucesso, o pessoal adora. Então, para quem não quer aparecer, tem essas opções também, né? Tchau.